Carregou Antes, me ajuda a instalar esse farol na rua Ah é, deixa eu ajudar o maluco Os caras estão invadindo a cidade O esquadrão de guerra está com o nosso farol A gente se vê do outro lado Calma, calma, calma Tem que ficar do outro lado Tem que ficar na cara da Kate quando eu dou zoom Mas isso não está certo né Tem que ficar na cara da Kate Tem que ficar na cara da Kate Mantenha as armas que eu estava nesse jogo Sim Caralho Tem gente aqui que chamou uma bocada Isso Ah, tem um monstro ali Tem um gorila aqui Tem dois gorilas ali Tem dois gorilas ali Como é que eu estou abaixando o meu jogo Está muito alto Eu faço complexo Exploosão Fer, quanto tempo você dá para atirar com isso? Precisa ser uns segundos para calibrar E se a gente não tiver uns segundos? A barra de progresso studios irem no brasil A barra de progresso acabou em 83% Então destrava Atira, atira! Atira o que? Atira em quem? Aeee Aiiii Ai, que legal 物 Mantenha sua vida Nossa, eu caio aqui atrás, o Cole Tô vendo você, aguenta a minha Nossa, eu fui te revendo Eu fui te revendo O outro jogo O Carrier já era Carrier não carrega mais Carrier não carrega mais Ainda restaram alguns Lester reator Ih rapaz É o menor estado de espectador O Cole chegou, é porque o Cole tá aqui Não precisa tomar nada Só assistir Salve salve pro moleque Dá um descendo Naquele momento que o mozinho ficou humilhado Na moral Eu queria muito usar isso No final do 4 você usa? Tem ninguém pra estrada Você já jogou o 4? Joguei Merda, sem saída É só ir pelo prédio Dá uma carona aí, Cole Calma aí que os super soldados Provavelmente vão fazer a tática do pezinho Sobe no carro Delta Beleza Sobe no carro Calma aí galera Vai acontecer o famoso Opa Catagonista Tá a mãozinha aí Sim, nós somos os soldados É o que eu posso fazer Tchiii Academia fechada Vamos passar por essa bagunça O Marcos tá com a gente? Tá Ah moleque louco Não tava o Carmine também? É o Carmine tem com o Martel da Aurora lá embaixo Se ele ficar em lugar fechado não compensa o Martel Não O Martel da Aurora nesse prédio Vai ser bonito Não funciona Tem que ter a luz solar Desculpa Não vem do céu Sai Mas ele tem que ter a luz solar Mas ele tem que ter a luz solar Vai, planta o farol Vamos então, Martelo Fulpa Negativo, negativo Cancele a ordem Vai virar tactics Mano, vou tirar Cadê o cara do martelo? Tá de falhaçado Por quê? Ele tem um sonor Onde a gente precisa da maior cobertura possível A puta se pariu Fereça, Bert Deixa aqui com a gente Ei, Lima Descara aquela coisa Enquanto a gente vai por trás dela Tô usando o movimento Vamo, 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 vamo Rápido, rápido Vamo aí, cara Tem uma luta que tem que matar Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Sim, vou ficar atrás dessa madeira Foram dois Bom trabalho, parceiro Desviando o patelinho Vamo, vamo Vamo É preciso pular pra cima Martelo não, não é chegando Vai precisar de pôr o sininizador Senão não vai funcionar Putz, o cara de granada de fragmentação Pera aí de crédito Senão a gente não pode virar Ah não Não Meu Deus Meu Deus Tem dois caras de granada de fragmentação aqui Não Não É isso, cara? Granada, só ele Meu Deus do céu Não tem mais Cantando o muncípio Bastaby Cadê o negócio Eliminhe o swarm do prédio Perfeito Aststage Não, 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 calma aí, calma aí Nada de fragmentação saiu Tem friend fire? Tem Que beleza Desespero ver esse cara vindo pra cima Ele só quer que dê um abraço Sai da frente, JD Só toma dano na cabeça Opa, peguei a granada de fragmentação aqui Para um exímio, jogador que trabalha com a sua mira Vem até aqui Ih rapaz, salva logo que ele vai executar o cara Lançando granada Nossa senhora, que agressivo Foda Lançando granada Eu negociar Vai voltar desde o Da aparecendo o bicho Foda com esse Foda com esse Foda com a granada de fragmentação Do ato Foda com o ato anterior Parece ser gear 5, capitulo 1 E aí da hora Ah não, 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 não Não, não, não Não, não, não Vamos lá Vamos lá, vamos rápido Puxa tudo Tá de falha, sabe? Por quê? Hoje a gente precisa da maior cobertura possível Ah, puta que pariu O cara é um monstro Vamos lá Vamos caminhando O farol do som 3 A posicionado Foram dois Bom trabalho para ter Desviando o satélite na sua direção Então Espera esse prédio Oh my god Beleza Help me O cara é muito predict O cara é muito predict Não tem como não Não dá O cara mandou predict sem me ver É um bagulho tão bobo que eu não consigo mais ver normal A granada de fragmentação É aquele negócio Rainbow Six É da hora de eu Eu vim negociar Vai, trampa o farol Vamos dar o bacalho Aceita o peso do Marcelo Vamo lá Vem lança Por que? Você quer pra parar? Vamos lá Vamos lá Agora tá valendo Rápido, avança, avança É que o bicho nem vê a gente Então mais ou menos assim é bom avançar como foda Que merda Vem lança o prédio Senão a gente não pode plantar o farol O cara vai ganhar um ato no pau Cadê o outro? Boa pergunta Deixa ele lá mano Tem dois aqui embaixo Eu não vou deixar ele aqui pra jogar a granada nas minhas costas Não dá nada do que ele agora Tá aqui comigo Na porta Na porta Vou cair eu acho Te peguei Não, o bicho ele esqueceu Tem espalda só hein Pegar a granada hein Eu também tenho granada Vamos jogar na cara sem vacinal Vamos fazer uma festa Cadê o bicho Vai aparecer de certeza Aqui Eu acho que ele vai começar aqui Então, qual é? Cadê o cara? Granada de fragmentação 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 Tem sentimento Uh Tem mais granada aqui ó Peguei granada Beleza O bicho lá tá parando Lançando granada Desculpa aí Matheus Mano que tenebroso velho Que tenebroso velho Ó uma HS Ah Nuri corre Corre Ah Aqui é HS Machime cara Boa Ele é jovem né O brumar que tá tirando a gente aí velho O brumar que tá tirando a gente aí velho Limpo Top Opa roubar município Deixa comigo Cadê o bagulho do farol velho Ah é aqui atrás Ele vai procurar coisa Não sabe ele Eu? O protagonista é o maior que isso aqui A gente vai ter que mandar uma Marteira da Aurola A gente vai ter que mandar uma Marteira da Aurola A gente vai ter que mandar uma Marteira da Aurola no bicho Ah Saudades Toma Marteira Na frente não Matheus Vai virar em você essa porra Ah Que prazer Eu falei Eu falei Eu falei Você não tanque isso aqui velho É Eu acho que você não tá em crise daí não Eu vou substituir minha outra lança então Eu posso substituir minha outra lança então Eu posso substituir em todo lugar? Se tiver com a mão aberta sim Se tiver com a mão aberta Se tiver com a mão aberta Você já foi já Defenda Ah tem que ficar defendendo ali velho Tem que ficar defendendo ali velho Mas é pra fazer isso Ficou com a mão aberta Eu vou atacar igual daquele jeito de filme né Eu vou atacar igual daquele jeito de filme né Acabou? Acabou? Caralho muito poder Oh Tem algum bicho vivo ainda que a gente não tá vendo Ah é o Matheus na verdade Olha lá Matheus Comédia aqui ó Aqui não funciona porque não tem o satélite Matheus fica ai Vem pra cá Vem pra cá Não fica ai fica ai Fica ai fica ai Lá atrás do armário A cara vai sair do armário Ah Decepcional Que merda Ah vou devolver agora meu Vamos lá. Acho que eu vou deixar a Sniper né, o fim desse jogo, melhor. Meu, se eu falar que bugou, vocês deixaram as armas tão em cima uma da outra, que pra mim tá bugado, meio aqui no espírito. Fala para a tumba dos desconhecidos. Fala saindo da tumba. Meu Deus, mais uma porta. Por isso que ele é especial. O Marcus é brabo. Se o Gears for corajoso, eles matam o Marcus nesse jogo. Fala mesmo. Acho que ele é um personagem muito pesado. O filho dele já tá no jogo, ele pode morrer. Não é verdade, isso daí é óbvio. O Naruto tem que morrer. Fiz a nota. Eu já anotei, Damon. Eu já anotei, Damon. Ih, caralho. Que isso? Tá voltando o tempo? Que isso? Fui teleportado aqui. Sai Juve se você atirar. Oh não, é bom fazer choço? Opa. Calma aí, caralho. Que? Eu me encontrei dizendo. Mano, o cara olhou pra cima e me pausou. Ficou de choque. Assistei com a porta. Robozinho. Ei! Ah, era pra pegar stealth. Olha o stealth aí. Socorro! Cai, cai, socorro! Não! Não, 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 não! Agora vai voltar lá no bicho, lá fora. Antes do Martão da Aurora. Agora vai voltar lá atrás. Pô, eu tava fazendo a ninja aqui na frente pra vocês. Antes de fazer a ninja na frente, eu tô aqui atrás. Não, 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 não. Mas será que são da camutagem? Depois que não falamos o mesmo da camutada. Vamos. Cuidado. É um ninja. Peguei outro! Eu preciso de ajuda! Tomei um tap isso aqui, velho. Help! Oxi! Quem foi? O que aconteceu, mano? Nós dois. Mano, nem se onde eu tô. Mano, o bot não ajuda. Eu tô aportando bem aqui. Eu tô amando você! Eu tô amando você! Eu tô amando você! Eu caí também. Eu tava no chão, mano. O bot veio me ajudar. Vai te ajudar. Não faz sentido. Enquanto isso, eu matando quatro. Aquele console player lá. Todo jogo que tem. Vai com talento, vai com talento. O zang vai desarmando. Eu só vendo a contenção. Não deu não. Tô de frente. Tô de frente. Tô de frente. Tô de frente. O que tá fazendo? Tô tirando você. Te peguei. O que tá fazendo? O que tá fazendo? Executa o Matheus. Não, eu já me desculpe. Agora é só um segundo que eu vi um caminho pro outro lado. Deixa eu ver o que que tem nele. Um segundo, hein? Pronto. Achei o caminho que é maior. O maior do que eu achei que é. Acho que eu senti um tremor aqui. Realmente. Se onde? Nós temos um problema. Você quer resolver o problema? Você quer resolver o problema? Você quer resolver. Eu tinha resolvido. O meu aqui embaixo. O que é isso? Teleportei, velho. O que é isso, mano? Salvei. Me salvou do que? Do teleporte. O que aconteceu ali em cima? Mano, o que aconteceu ali em cima? Caralho. Mano, veio o cara e o cara explodiu em pedaços. Caralho. Qual é essa? Eu voltei no tempo, mano. A gente falhou e pegou o que acontece. Me enxame de granada de fragmentação. Meu Deus, que horror. É o pior dia da minha vida. Senhores, deixa o bicho maior pra mim. Não tem como eu usar a porra do... Tem como usar o martelo? Aguenta isso. Meu Deus, beleza. Minha granada de fragmentação aqui. Granada de fragmentação. Tem dois caras lá no fundo com ela, velho. Em duplas. Eu morri também. Ai, velho. Os malditos granadeiros. Por que eles? Leroy Jacket! Eu fui, eu fui, eu fui. Eu fui, eu fui. Eu fui, eu fui. Cadê o granadeiro? Eu fui, eu fui, eu fui. 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 Acaminho, Patrick. Aguenta isso. Peguei outro. Escolta armada, velho. Só dá pra ouvir o grito daqui. Minha colheita aqui, velho. Socorro, tô saindo da mão aqui. Peguei o comédio. Você é robô de duaneiro? Não. Robô de duaneiro é foda. Robô de escudo. Era eu. Eu que tava te dando o escudo, enquanto você não saia limpar no mini. Sim, era um robô. A gravida é seu. Não. Pode meter bala. E o granadeiro tá aqui embaixo, cuidando em vocês. Cuidado. Não tá funcionando. Lógico, tá num lado. Cada dia um desculpa. Agora... O tempo está chuvoso. Era uma manhã de chuva. E agora que você não tem escudo? Granada de praia... Não tem. Eu tenho a raiva agora. Não. Eu disse que não importa. Isso aqui nessa pistola é incrível. Ah não, velho. Eu fui insano. Vem, eu tenho um presente. Dá pro ando, é esse que vamos. Não, essa eu sei que você gosta. Não, essa eu também gosto aqui. Granada de fragmentação. Opa. Granada de fragmentação. O que que eu ouviu? Granada, é isso mesmo. O cara assume o bagulho quando a gente tá matando o bicho. Pode meter bala. Não sei se dá pra executar, peraí. Para, 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 para. Não dá. Beleza, mano. Granada, eu disse que não foi você que jogou a granada. Não, eu só tava olhando. Eu até clipei porque era muito engraçado. Eu olhei pra você e o cara explodiu. Você que jogou a granada, né? Não, não tinha. Papo reto. Quem que jogou a granada então, velho? Ah, nem fudendo. Tinha limpado tudo ali. Não, eu em negociar. Não, não. Não, não. Agora não, espirou. Bagulho estranho, velho. Eu não tô aqui nada. Absolutamente. Ah! 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 Que caminho! Aguenta aí! Sai de perto, Zing! Certo! É que eu tô nitidando o bruxo aqui, eles me tirando do chão! Cuidado! Mas tem dois caras com explosões, hein? Aaaaah! Pode bater! Não, esse cara está incrível aqui Olha lá, nem reage O que eu faço? Tudo bem amigo? Olha lá O cara nem reage Acordou? Oba, bom Não, eu ainda estou vendo Parece que um escudo ele não atira Ah 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 O bicho que explode quando morre Agora eu vou botar o pé Ninguém quase me matou Não, eu não estou vendo uma saída por aqui, alguma ideia? Ah 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 O som de estourar esse negócio é muito satisfatório Ainda bem se tem certo, porque o jogo vai acabar aqui pra mim Eu sou o cara retro A gente está quase aí, qual é a situação? Acabou Acaba aí pelo visto É melhor correr Vamos pra causa disso Vamos bem devagar Pessoal, está ali a tumba dos Ah não, velho, eu odeio esse bicho Martelo da ouro Eu não consigo controlar a gente do martelo A gente está a caminho dele agora Temos que ter foco nos farões Todo o resto é fecundade Acho que era pegadinha o bicho Entendi Vamos lá Cara que eu achei um negocinho aqui A vida de restauração Tumba dos desconhecidos Tumba dos desconhecidos tem um monte de gears Bons enterrados aqui Inclusive minha avó Vamos mostrar o máximo de respeito É, acho que é a toma do primeiro jogo então Vamos chegar com tudo Pega o outro lado Acho que é aquela da cerca que tem míssel Não sei se você gosta Você já ajuda ele com a porta? Acho que ele se mutou Andrei Se mutou de novo né? Tsssss O cara se mutou foda Sai fora Mota, mata Mota, mata Foda, sigam aquele cluster Liberem a tumba, salvem quem puderem Ah, eu consigo fazer o dia inteiro O Zasco e o Haluti O Zasco? O que quer ser o próximo a morrer? Tem que jogar ele, tem um buraco aqui Aqui é a Delta. Já não era sem tempo, agora me ajuda a matar esse escala e arte. Isso aqui é granada. Alô? 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 Ele tá me vendo? Uhum. Granada de fragmentação. Eu descarte o buraco. Granada de fragmentação. Granada de fragmentação. Se tiver os buracos que eles estão fazendo ali pra parar de reforçar. Não tem um granada. Ó, em mim não. Você fez um buraco desse? Não tem um buraco desconhecido. Não tem buraco desconhecido. Merde como é? Alô? Ele morreu. Faleu. Martelo da Aurora! Nossa, não me escuta a bala. Tem um gatinho ali, galera. Cheguei no Paduk. Cheguei no Paduk. O cara está com uma torreta aqui, velho. Ele estava com uma torreta. Ele estava com a minigunha. Ele largou no chão para a gente. Que respeitoso. Está pingando o olho aqui do helicóptero. Acho legal ficar aqui embaixo. Espero ter ajudado. Tudo bem com o farol? Sim, mas ainda não acabou. Se preparem. Inimigos chegando. Você ouviu. Me preparem. Prepare-se. Acabou. Ai, caralho. Aqui é esquiva. Tem granada? Tem granada? Beleza. Tomei uma flecha na boca. Eu fechei um buraco. Funciona com arco? Sim. Boa. Tem um arco nele e mete bala no buraco. Gênio. Destrua os buracos então, Matheus. Tudo bem com o farol? Sim, mas ainda não acabou. Se preparem. Inimigos chegando. Que raro, né? A gente voltar de onde estava. Ah, caçadores. Cuidado com os atos de toque. A gente tem que fechar. Fecha ai, Matheus. Drones da esquerda. Nossa. Lança granada de fumaça. O cara mandou um boom saindo. Sai de fora. Jogaram granada de fragmentação. Meu Deus do céu. Eu tô com a minha engana. Só ouvir. O granada de fragmentação. Eu tô com a minha engana. Dá pra rolar. Merda. Caralho. Não, não. Eu vim negociar. Mas ainda não acabou, se preparem Você ouviu, se preparem Os caçadores estão na pista O cara de arco na esquerda, Matheus Atacou a granada de fragmentação O cara não só play aqui Ele desmocou e atacou a granada Ele desmocou Ai eu morri Ai eu morri Nossa, ele tá aqui no meio da galera Granada saindo O resgatado com o soldado do Zang Matheus me excitou com o bicho que ele tá comprando Que é do mesmo Ele desmocou de novo E onde acabou, foi Do Zang Granada de fragmentação Mete arco no inimigo Inimigo eliminado Eu não sei onde tá o buraco O que ela disse O que ele disse Granadeiro Onde tá o buraco, esse zero Aqui sem Pra você Peraí que eu paro Aqui na frente No chão Coberto na união Sai daí Meu Deus, olha o que eu achei no chão Granada de fragmentação O cara tem que encerrar alguém, cuidado O que ele disse O que ele disse Seu um lancer Não dá pra brigar com a serra do cara Quando você tem uma lancer Então O melhor foi o Zang, menos gritando. É, eu tenho um cara com Zang. Todos eles usam lancer. Talvez a... era muito maior. Você ouviu? Se preparem! Preparada? Não. Eu acho que eu nunca estive. Você sabe o que é? Lança granata de fumaça! Ai meu Deus do céu! Que susto, velho! Cargada, cargada! Tô vendo meu pé. Tô vendo meu pé. Eu fui em cima dele. Eu caí. Eu caí. Eu falei e ele cai. Alguém salva o Zang! Aqui, aqui, aqui! Eu não vou deixar! Tô indo aí! Eu acho que cair de novo. Toma, agradeço a alimentação. Não vende pra mim ter menino, Amirin. Quando você não tá camuflado. Sai, 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 sai. É cheio! Cuide do papo direito! Mano, não tinha estourado esse. Talvez a gente não morreu. Ah. Você tem que pegar o arco e chegar em posição. Pronto. Eita. Tá com outra vez desligando. Eu não gosto de usar esse arco, velho. Mas se estoura esse... Isso não precisa se alimentar. Tão me voxando, galera. Esse negócio é um negócio que eu acho muito legal no Gear. Dei no primeiro. Tem que ser almoçado o fogo. O cara precisa esses buracos. É tipo você destruiu Verminaidus no StarCraft. Nossa, saudade de jogar o StarCraft. Paios, na direita! Ah, não. Tá vindo dois gigantão, velho. Cair de novo. Cair de novo. Cair de novo. Nossa, eu não caio aqui. Eu... Morremos. Dois caras gigantão aí, velho. Eu fui tentar capturar um pra jogar nos inimigos. Que maravilha. Ai, ai, ai. Os caras estão mandando muita playa combinada, velho. Smove, granada de fragmentação. Tudo bem com o farol? Sim, mas ainda não acabou. Se preparem, inimigos chegando. Você ouviu. Se preparem. Ah, caçadores. Cuidado com os arcos de toques. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Eu amo a granalina dos tiros de arco passando. Mãe. Mãe, Mãe. Teve. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! 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 Zang, você erra aqui! Não dá não, eu gostaria de você. Peguei ele! Vou me snipando em vizinho. Nossa, muita gente, muita gente, meu deus. Volta, volta! Zang, cara de doce atrás, tá? Outro ninho! Lançando o granado de fragmentação! Cuide do flaco direito! Tá suave, sai do dois maluco. Boa. Vai vir aquela horda da ninho. É, o bicho já veio de onde ele veio, né? Excelente. Ainda não. Tem nem zack no campo. Algo abatido. Consegui nem te negar a dele. Foi um. Um arco, um arco, reinado. Ai meu deus, eu moro. Nossa, quem sai, tem um arco. Tem um cara de me pegador aqui. Granada se pegou viva. Calma. Tem um cara de me pegou viva. Tem um cara de me pegando em mim. Por que você não morre, velho? Tem um cara de me pegou viva. Tem um cara de me pegador. Tem um cara de me pegador. Um cara de me pegador. Entendi. Hum! Tem um cara de me pegador... Eu quero saber uma coisa, você está preparado? Realmente eu não estou preparado. Essa fase aqui é pior do que aquela de granada de fragmentação. É, porque tem granadas. A gente tem que fechar! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Ai, morri! O cara acertou o arco no meio da garganta, velho. O cara é foda, velho. Que é uma merda virar isso. É pior que eu... Você está preparado? Eu não estou. Só para saber. Você ouviu! Se prepare! Ah, caçadores! Cuidado com os arco. Toque! Ah, Neto, o vinho está ouvido! A gente tem que fechar! Ah, sim. Eu estou estranho realmente muito fome. A gente tem que fechar! Nossa senhora, velho! Calca de fumaça. Mano, veio na minha cara, velho. Veio igual um míssel. Desgraça! 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 Sofrimento! Sofrimento! Redshot! Sou sendo flanqueado, sou sendo flanqueado! Qualquer coisa, volte para as origens. Morte! Só tem um cara de doze aqui na frente. Se vocês quiserem fazer o cover. Agora é hora do duelo. Vai vir atrás, moço! Não, vou executar esse cara aqui. Toma! Moral cativo aqui! Calma aí moço, calma aí! Vai secar! Enquirem a arma defully, não vai morrer. Pega essa arma! Beleza! Uma Lancer. Assim você briga quando estiver ali. Mas eu não estou de uma Lancer, tá? Eu estou. É que tipo assim, eu fiquei tão deslumbrado, que o bicho me tirou do invisível. Tem um grupo aqui... Ah, cuidado, tem o canino na sua direção. Fudeu. Fudeu mesmo. Nossa fudeu, nossa o cara me derrubou aqui, eu não vi tipo o cara aqui, socorro. Socorro, rápido, vamos evitar. Corrindo, ah, caralho. O Malchemy está preparado, velho. O Batman com preparo vence o Goku. Meu, era louco. Zane, cuidado. Pois é. Um eu matei, o próximo está ali ainda, a gente olhando. E esse ainda tem escudo. Tem um cara dentro de escudo para ele, a gente olha ainda. Tem um cara dentro da hora que a gente precisa dele, né? Precisa posicionar um pro ar. Você já era! Ah, caralho, fudeu. Tem um ordem, e um vestido! Nós temos um problema? Tem outro vindo na esquerda, de machado, velho. Ai, caralho, velho. Muita medo desse cara. Caralho, o cara vem igual um trem, mano. Isso daí pro robôzinho camuflado. Cadê o Goku, aquele robôzão dele agora? Granada de fragmentação! Ane, o bicho está ali de escudo, só para te avisar. Tô atirando no Robôzão. Tô atirando no Robôzão. Alguém, você esconde no escudo do cara? Não é um ninja? Fala que eu saio ainda. Ane, aproveita. Tô segurando você com o escudo. Cuidado, cuidado! Corre, corre! Fala sério! Pô, o maneiro de deixar o que construir. Pega o saio lá, Matheus. Pega o saio lá, Matheus. Qual? O cara no fundo tá vivendo, tá? Eu acho que ele morreu. Tem a doido, matou um. Então, matei o outro. Peraí, mateu! Obrigado por fazer. O cara é um monstro! Então... Então, montei um rio, Matheus. Então, volto a nadar. Finalmente! Desgraça! Sinta a granada de fragmentação! Queria executar o cara, velho. Queria executar ele. Cuidado com a muclagem acabando. Sai de mim! Venha cá, venha, venha! Cara, não vem correndo, não. Eu preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda! Obrigado, amigo. Você é um amigo! De nada! É amedrontador, viu? Falar que na vida real eu ia te deixar pra morrer. Granada de fragmentação! É! 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 Tá me fudendo velho Ah não O cara catucou o Zang na parede Eu vou ficar fora dessa luta Eu vou ficar fora dessa luta Esse luta é uma merda Vocês estão preparados amigos? Sim Você ouviu Você ouviu Se prepare Você viu que ele prestou uma carta Que eu falei aqui Esse é de boa Tá me fudendo A gente tem que fechar Não é você tá preparado? Ok Acabei de fazer um bloco Granada de fragmentação Granada de fragmentação Não foi isso essa Não Não Eu já corro Toda vez que eu ouço Eu gravo Gravo Eu acho que eu acho Eu acho que eu precisar limpa Não Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Granada queima a roupa Granada queima a roupa Granada queima a roupa Tem uma granada aqui Qual que é a estratégia dessa granada Tem que tirar essa visão Da onde? Da parede? Sim Agora é com vocês Os que sobraram aí Meu trabalho tá primeiro Ah não Não Tava esperando eles Dica É Qui Só tira o estudo da esponja dele. Cara, por favor de tocar a granada de fumaça em mim. Meu, que arma bizarra. Eu não entendo por isso não a arma de espirminha. Não estou errado. Esta aquecida. Ele passa ali e ele toma. Eu caí, me ajude, eu já to dando Eu gosto do tempo de pensar de um bote Esse aí presente Não sei qual é o seu gosto Presente eu não morrer, eu acho que você me deu Aqui Eu tenho 23 balas, mata o Degon Nivele f*** Ultra Olha como viu Eu tenho que взять Desculpe, por sei lá O inimigo com arco dá pra mirar Desculpa, eu passo perdão Opa, achei um bicho explosivo Achei um arco, cadê ele Tem um arco aqui, pega o arco dele Atira nele Vai morrer Eu só ouço os passos dele Eu entro em pânico Granada de fragmentação Granada de fragmentação Mais uma Posso esquecer eu deixei minha lança em retro É realmente muito mais rápido Graças a Deus pra cá matou-se Olha o foco, matou-se Que triste velho Ai velho Já tá com o camuflado Ah, estratégia é essa, tem que pegar arco Pô, eu sentei um dedo de arco Você está preparado? Sim, mas ainda não acabou Não Você vê que a alma já deixou o corpo dele Você vê que a alma já deixou o corpo dele A gente tem que fechar O cara Já fora, velho A gente tem que fechar Fudeu Nossa, eu caí Segura Segura Eu tava escutando o cara e o cara ligou a serra na minha frente Que choque Ele só mostrou o barulho Sai porra É Achei você Quem achou moleque, sai fora Merda, outro ninho Pode deixar, pode deixar Granada de fragmentação Fragmente eu Cuide do quarto direito Deixa Deixa um arqueiro lá atrás Segura ele vivo É 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 Opa Ele joga com a fumaça Não vou deixar Oito aí O que se vão fazer aí na frente? Mateus, o bicho não chegou ainda Vou te ajudar Vou te ajudar Vai me ajudar Tô vendo você, aguenta filha Estão tomando nossa base aqui, galera A gente tem uma base? É É Foda Foda O pré-carrego Vai eu Estão direita Chegou o bicho Agora eles pegarem a minigun Miniliga eliminado Vou me livrar do drone dele Por favor Ai meu Deus Não dá pra deixar vivo não É perigoso Estou ganhando a invisível Ai vou cair antes Se o corpo é a book Qualquer pessoa O cara veio na minha frente Enquanto eu tava levantando E ligou a serra Mano eu te revivi O cara insta serra Insta serra Mano eu não to preparado Sim mas ainda não acabou Se prepare o inimigo chegando Você ouviu se prepare Ai ele ficou chorando Acho que você não ouviu Eu vou loucura Não faz isso Eu já to fazendo a mesma coisa Todas as horas Matou dois idiotas Que vem da direita ali Morri Tom Tipo O que vem da direita ali? O cara não abriu ainda. Agora vai abrir. Oi carinha de arco. Pô, meu Deus, deixa o carinha do arco reserva aí. Porra, vou deixar assim, só vai catucar o meu pulmão aí. Deixa a gente usar o arco, ele tá funcionando. Atenção meu. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Sai os na direita. Sai os na direita. Será que a gente tá por um jogo? Você tá sem a minidade de controle, tá? Só mata o drone lá e tá bom demais. Então, com dois me olhando fica difícil. Não sei se vai atirar o drone. E o carinha bugou no mapa, então tá tranquilo. Vou que tá com o drone. Continuando fazendo meu papel de matar esses caras aleatórios. Não, ele continua atirando, mas se sair do alcance dele, acabou. Meu, eu sei porque ele já bugou assim antes. Só desbugou quando eu derrubei o drone em ele. Controlei ele. Mano, eu sou o rei de matar os Minions. Caralho, que experiência. Caralho, você achou muito bonitinho? Eu odeio o amarelo. Deixa eu pegar o Minion que eu trabalho mais rápido aqui. Robô, fica parado. Zan, que tal me ajudar aqui na direita? Tá chegando um aqui. Você já é! Ah, ele pegou o Minion aqui. Tá do seu pé. Cadê? Aí sim! Você vai precisar mais. Agora não tem mais daquele cara ali, ó. Da esquerda. Ah. Tem alguém que caiu lá na frente, velho. É um bote. Pô, eu quero que esse filho tá preparado. Talvez ele não esteja tão preparado enquanto a gente. Acabou aqui. Fica no chão! Passou pra aquela cara sem vida, velho. Mano, esse cara tá morrendo aqui, velho. Ah, eu saio. Traz a Minigran aqui pra trás, velho. Consegue? Tô passando vergonha. Não tá fazendo chás que eu não saio aqui. Fica a Minigran dois tiros e mata esse cara aí, velho. Conseguiu pegar ele? Não, não teve, gente. Desculpe. Tinha um maniaco atrás de mim. Vou pôr um arco de torto lá na frente pra vocês. Pra atirar no bicho. Tá. Tô matando o idiota aqui. Onde você deixou a Minigran? Meu Deus do céu. Que tristeza. Morreu pra quê? Então, a Minigran que eu tava perguntando era pra matar esse bicho aí? Um bicho que eu tava fritando, que eu falei não precisava. É, você tava preparado? Sim. Mas ainda não acabou. Você ouviu! Se preparem! A data que eu durava jogando cinco vezes, velho. Dos especialistas, velho. Ameaçõzinhos estão abrindo, a gente tem que fechar! Tem que fechar! Vai sofrer! Não fazer você sofrer! Lopes da igreja! Tem que fechar! Tem que fechar! Tem que fechar! Vamos fazer você sofrer! Não. Fique em seu mar... Não. 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 Fui! O bom de tratar de drone é que quando acontece um buraco, os pães... Eu tô matando o celular aqui. Eu tô segurando os reforços dele. Que reforço? Boa! Na direita! Tem um arco vivo ainda. Mata ele aí. Só bala na cabeça com esses pequenininhos. Tá, pegar try shot. Sai da direita! Sai da direita, vamo lá. Ai, caralho! Esse é um homem muito chato, velho. Eu vejo um smoke muito pro player aqui, velho. Cuidado, o cara tá certo. Não tá me vendo? Não! Não tem bicho! Um grande pedra! Um forte! Um forte! Dos dois! Podemos sair! Um forte! Um forte! Por favor! Um forte! Um forte! Não mexe, ele está em um lugar de acidente. Acho que eu morri. A vida é triste, né? Não, ele atirou o laser aí, velho. Achei que tivesse sido no próprio lugar. Uma linha que não tinha como fugir. Dudu, tudo bem com o farol? Sim, mas ainda não acabou. Se preparem, inimigos chegando. Você ouviu, se preparem. Você ouviu, se preparem. Mas já era pós-final, velho. Ah, caçadores! Cuidado com os arquitetórios! Dá até medo. Ah, vejo vocês! A minha dor é envolvido, a gente vai cruxar! Bora! Tones da esquerda! Granado sorrindo! Tiro de medo! Lançaram granada de fragmentação! Lança granada de fumaça! Vai sofrer! Vai sofrer! Fala! Ainda bem que vai fazer pro caro. Tem um cara do arco na nossa base ali. Zang, esse turn careful não ia te acertar. Era meu. Já vem. Zang, buraco, não. Minha cara que nem assim. Roteiro de sabidcorda! Tinha outro cara que ia atacar isso. Ah, nem fudendo. Achei que era só o cara de arco. Tem um cara de arco. Beleza, tá limpo. Ah, não tô preparado, velho. Sim, mas não acabou. Nunca vai acabar. Calma, gente. É só o primeiro capítulo. Se preparem. Meu deus do céu. A gente nunca vai terminar esse jogo. Por isso que eu vou ter aquele piato de mentira. O cara tava jogando com granada antes de não spawnar, velho. Tem noção, vida de um pico aí com esse cara mais... Tô fugindo de granada e fumaça já. Já tô deba. O cara foi bonita que você vê. Os esgalli no card porque o personagem pegou a porma. Não, nem foi só. Eu tô deprogramado pra eles. Operada! Outro game! Granada de fragmentação! Tem um aqui do meu lado de arco 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 Cuidado o cara que você acha Vem aí O lado esquerdo tá limpo O lado direito tem três Vem É o que eu tô vendo velho Mas não funciona o cenário dele Agora eles saem da direita Vai pra direita Tá vindo Tá vindo Vou pegar a benjista brigando Tem um bicho aqui atrás ainda aparentemente Tá atirando aqui Peguei outro Peguei outro Peguei outro Peguei outro Peguei outro Peguei outro 1 Androna está só um pó E aí sim Tá, foi Relaxa o brilho O arco segura Parece que você pode um arco quieto Que a gente já precisa fazer isso aqui Mostra E um beco! Quando o arco de cor, que eu vou levar pra lá pro... Deixa eu matar ele. Você já era! Tá ali acima de mim aqui, gente. Perfeito! Tá meio zonza de ficar bebendo aí, velho. O que é isso? Pode isso, pelo menos. Abadou, velho. Tem dois armas, pelo menos. Tem dois armas. Não é de você matar o bigode. Ah, foi. Me ofereceram justo. Tá, agora você... Pegou um arco aí já... Persegue. Persegue. O seu arco tá embaixo dele. Opa, tá aí. Fala na java. Caralho! Vem. Sai da frente. Vamos pra trás. Sai da frente. Sai! Ah, vou. Não é... Ah, varei. É fácil, né? Usar o arco. É fácil. Só pode estar de criança dentro aí. Bem, primeiro eu falar que é difícil. Aproveita! Ai meu cara é um herói mano Aproveitem mano, a gente tá meio tão mal Lançando granada de fragmentação Valeu, olha o dano dessa arma Cadê minha lança, cadê minha lança Cadê minha lança Eu tô... eu tô... Agora você vai ficar riso com meu rosto Lancer aqui Senta aqui Essa? Talvez a sua porradeira consiga ferrar Pera, mas eu coloquei aqui minha lança Cadê minha lança? Eu vou levar isso Eu tinha te dropado Foi, foi, foi Resgate e acionizador Consegui vir pra mim Eu achei bem fácil De prima né velho Quer um arco de torques aí? Eu tenho um farol rapaziada Pois é né O plano era colocar o farol atrás da tumba Então vai fazer isso, eu protejo a entrada Você ia morrer Até que não foi horrível trabalhar com você Porta dupla aí? Igualmente É, eu tô com um farol aqui Delta, manda uma atualização Estão perto de plantar essa coisa Estamos quase lá aberto Beleza Apareceu um monstro do chão, sei lá Sim Até agora não tem aquele bichinho Amiguinho do Zen Gigante Qual deles? O que tem miniguns Apareceu? Aham A gente tá fugindo de uma quase agora A gente tá com um brumac Sim Ele era mais seu É o brumac do Gears of Warp Sinalizadores ativos Então qual vai correr Aí eu gosto Aí começou Vem Ai que belice Apareceu E a minha Dele Não tem Tem que desligar Tem que desligar Tem que desligar Tem que desligar Ainda o que é o inimigo Aquele momento que eu se sente Mas eu não vou morrer de novo no martelo. Deixa que eu fico na esquerda e vou deixar na minha direita. Faria mais sentido. O que você viu? Tô firme, forte. Põe o martelo! Não, não, não. Isso aí! Não, não. A gente lançou três na frente. Olha o que tem, essa parte três na frente de Talwad cai. E fica no chão! Mano, que legal! Se tivesse no raio, acho que no PC está explodindo. Tá? É... Qual é a situação por aí? Situação maravilhosa Ai cara, caiu, caiu, caiu O que mais importa, deixa essa coisa longe da cidade Ainda bem que ele só aparece quando a gente toma a porra do mundo Sim, o jogo ajuda nesse ponto Sei lá, ele é divertido Mano, é down friendly Quero atirar em mim o negócio Verdes, tudo limpo aqui, os faróis já estão sincronizados? Por favor que estejam Por favor Porque se não, é bom você acelerar isso Ah, não se preocupe, eu to vendo eles Nossa É muito bom, velho Não Ae, belo tiro Da merda Ah, legal Belo tiro Merminai nos Belo tiro Putz, vocês saíram Nossa Tchau pneu Tchau pneu Adeus diversão De volta ao suprimento Boa boi Boa boi Gente, não tira porque minha mãe tá, não tira dela Não, a gente vai na faca, a gente tem arma Mas não Tranquilo, o plano tá armado Vocês falharam conosco Conosco O que são vocês? Nós Somos o que vocês podiam ter sido O swarming, quem chama tem direitos autorais Mas não é a minha mãe Não É Agora Agora Chegou E desperdiçaram E desperdiçaram Viva o morto Você Nos pertence Com o que O que é que a gente tá com a espada? Ó Vou dar bala, quem você irá salvar? Nossa Salva o pai mano Por que você não atira Por que você não atira nas testas dela? Eu não posso escolher nada Vamos salvar o Del Salva o pai mano É Se não querem matar o Marcos Eu mato o filho dele Porque o Marcos é quase o Kratos Foi de base Vai morrer com ela Não, 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 não Não Que merda Que merda de momento de decisão Nada a ver mano Estaria pra ficar triste Por que você não tacou a espada na cara dela? Não faz nenhum sentido Momento de decisão Matar ela ou salvar um Jogar a faca na testa E salvar os dois Não, cortar um aqui E se eu errasse? Não A parte mais legal É que a gente foi na faca A gente começou a porrada justa ali Não faz nenhum sentido É isso Marcos Sinto muito ai Ah, o cara tem um jogo inteiro pra ele já Ele é protagonista do Gears 4 E o legal é que você matou ele Só por causa do Del Isso Neo Genéric 4 Os dois são genéricos Cadê a matéria da Aurora que a gente tava usando? Ah não, eles deserrubaram o negócio Pra que arma no jogo de tiro? Não sei, Maggie Deixa eu ver a minha choradora Eu tô puto Eu não posso Não sei Para de chorar ainda, vambora velho O joguinho feio que ta o meu Aqui ta bonitão O jogo é bonito Caralho Não, é bonito mesmo É que eu diminui legal aqui Abaixa a sombra ai, já julgo Parece que a mão dele é de Fortnite Mas agora a gente tem que ir Assim, se vocês não tivessem puxado a faca Vocês estavam vivos Jack Ah, eu fui só lá ele mano É, Matheus não fez nada né velho Porra Matheus Caralho, que eu podia ter controlado ela velho Eu resolvi toda situação Não pagaram? Roubou o bosta Cortando o clima aqui rapidinho Melhor achar uma saída daqui Capitulo Beleza, morremos Vai desabar Quer continuar? É, não sei de que horas não Três Acho que dá né Vou tentar terminar essa Vamos ver se não for possível algum outro Tá com um problema aqui Eu sei Continua em procurando uma saída Aqui ó, aqui a saída Merda Por aqui não vai rolar Ok, não vai rolar Mas você nem tentou É, eu tentei Quer tentar? Tenta aí velho Aqui, me ajuda a levantar isso Não Não Tá escuro pra caralho Elimina aí lanterninha Lanterninha Esforços leves O maluco passando mal Tá bom Eu acho que a gente consegue Nossa, morreu Você? Ele ia estar enxergando Não, não enxergou nada Merda Que sabor em mim Game of Thrones É o Deus Precisamos de ajuda Socorro Socorro Me ajuda É sério Tá meio estranho Tá meio estranho Fecha os olhos e imagina Não consigo respirar Socorro Me ajuda Menor não Menor não Para Cadê o pulo? O computador desligou Ninguém Contame o nome Danar Iiii Marcos vai ficar puto hein Como é que você tá aqui mano? Que isso mano? Por que não deixamos o Del morro? Marcos 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 Júnior Muito mais interessante Do que o Del Ali Tem a nossa farinha Eu ia morrer Mas eu tô jogando com o Del né Então tem que salvar o Del Mas o Jd Meu primeiro pro Del Pô Jd tem um Certo Vai pro outro lado Caramba Chegamos no Fortnite 3 aqui Caramba Então esse que é o WhatsApp 2 Como forçou Sim Meu pai tá de pistola Caramba Jôs eu tenho serras Eu tenho uma Lancer GL Tem uma perninha ali ó Tô indo pra um trem reto Tô indo pra um trem reto Tô indo pra um trem Sai da frente Irmão Tô com cara de granada Não 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 Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou cair Eu vou cair agora Eu vou cair agora Ai ele explodiu mesmo Caramba Ele te desceu uma porrada Antes de te falar Tem uma questão desse planeta mesmo Que a gente vem colonizar aqui A história é desde o Gears 1 A gente vem colonizar aqui Ai começa a fazer mais uns clones Pra virar operário Ai os clones se tornam sencientes Fica esses bichos corrompidos Gears 1 explica tudo Mais uma revoada Revoada? E uns Joby Sim eu tenho duas Lancer E um Lancer E um Lancer Foda-se As duas usam balas diferentes Conseguiu acertar um bicho e viu ele? Não tem Me dando aula de mentira Tá aí O Snag ataca novamente Ah não Granada Granada Mano Socorro velho Eu to desviando as bases Matrix Aqui Cadê minhas armas? Não tem arma nenhuma Nossa Granada saiu Granada saiu em mim Ah beleza 5 jogos 5 jogos ferrando o planeta Tem mais nada pra salvar não Vai colonizar outros É então É isso Cara insistente né Certo dos pontos O planeta ainda tava de boa Mas aí né Assim como a Kerrigan Enxame se espalha Por que a gente não meteu um martel de galora Por que a gente não meteu um martel de galora E com o planeta inteiro de uma vez? Então Gears 1, Gears 2 e Gears 3 Por aí né Eles já fizeram isso Já imundaram o buraco no... Não... Dois acho Enxame inteiro Jogaram um rio inteiro dentro do... 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 Foda-se né Nada vai dar certo Uh... Não Eu quero dizer por que não abandonamos Pronto Paramos tudo que a humanidade tinha Por que a gente simplesmente não vai embora? Eles não vão sair daqui Tem que ter um... É algo doente Vai ter ajudado Já dá nada Que agonia velho Tem um pedaço de concreto de cover aqui Não é o... Puta Eu disparei todas as erras dele Só que 10 barulhos que os homens têm Tá atacando o mísseo ainda Se taca a missa aí Ah... Escopeta aqui velho Vamos escopeta Então senhor Tem um mísseo de lança granada semelde Granada só indo Eu quero melhorar seu retro velho Só no 4 Isso aí Oxe eu tava no carro até agora O jogo me nerfou né velho Além de perder um protagonista aqui Mano Talvez eu nunca mais vou jogar essa fase De nada vai adiantar se você acabar morrendo Granada de fragmentação Tá bom? Eu tô bem Sabe quem não tá bem? O do JD JD 40 É senhores Eu vejo luzes parecidas com o Chernobyl lá frim O Chernobyl velho Aham Eu presenciou o bagulho Tinha luz Chernobyl assim? Dá pra ver a sua fumada Já estamos chegando Parece uma invasão ensinar Não, mas que eles não são mesmo Tô ouvindo barulho dos tripodes Do Gadmon Kavens não são reais Ah, aquelas luz verdes ali Me lembro dos targões Me lembro dos targões Do Enid Criatura deus É O cachorro escapou E o legal é que ele sabe o que é um sinalizador Porra 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 A rainha é humana Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Isso é tudo que você fez? O Marcos errou um Sion Por que demora? Quer saber? Esquece Vamos acabar logo com o filho dele Deixa comigo Pra salvar eu Eu ia deixar ele puto Ele puto é melhor Marcos Não é não Por que você salvou o Del Ele quer voltar? Pera aí 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 Caralho, o cara é o maior tanque do Brasil É a granada saindo? É. Jogou pra cá. E eu jogo de volta, velho. Valeu, Slang. Não joguei em você? Foi em mim. Foi em mim? Foi. Rapaz, você tava do outro lado pra eu jogar granada, como é que foi você? Não sei. Eu respondi na hora que você falou, taquei de volta. Taquei de volta nele, não é você? Sabe rolar, é? Agora finge de burro. É, sentindo lá, velho. O cara é maravilhoso. Quer saber? Esquece. Vamos acabar logo com isso. Eu tava 80 anos lutando. Acabei de me morrer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Sinceramente o cara tem que ser muito foda pra ser um soldado aqui. Um tiro e o cara morre. Se você não me focar mais, você já desiste. Se você não me focar mais, você já desiste. Eu caí, eu caí. Eu não tô cego, eu tô sem foda. Eu fui só pro Gear aleatório. Meu nome era Gear, né? Caralho. Caralho, cara. Vai entrar pra história. Gear 2. Uau, o Deon 2 tá voltando. O personagem é NERD para M2. O personagem é melhor que o Deon. Sim. Só que fracassado joga com o Deon. Caralho. Tem que pensar que agora a gente podia estar jogando com o JZ. Tô jogando dentro do Deon. Ai, nos últimos dois arcos, seria a paz dentro do Deon. Caralho. Caralho. Não chegou nem perto do Deon. Caralho. Caralho. O Marco já foi mais grande do que o André. Caralho. Caralho. Beleza, o Gear tá pegando todo mundo. Eu gosto dos Gear que saem na mão com os caras de porrada. Sabe quem é esse Gear que tá falando? O Gear. O Gear vai me salvar. O Gear. O Gear vai me salvar. 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 Caralho. Se eu sou criticado eu salvo todo mundo. Não aguarde o seu Gear. Cuidado! Cuidado! Tem um Stomp chegando. Tem um Stomp? O cara que inventou esse tribone que dá isso tudo velho, que morreu Vai ter que morrer Nossa, o cara me deu uma na boca aqui velho Help, help Pô, vou sair da esquerda ou da direita, ninguém nunca vai sair de novo Ele foi o que morreu É, só aquele ali que morreu Ah sim, obrigado A queda Nunca antes um capítulo distante sobre a situação de Deus Sabe rolar, é Agora finge de burro Vamos, pode vir Pelo menos a cutscene inicial é bem legal Sabe rolar, é Que é um pulver de madeira, né É o melhor que os Gears podem proibir Cuidado, Matheus Eu gosto que nosso personagem não segura um ataque Mas o Gears... Não Não, o inimigo segura 5 no peito A gente vai jogando, a gente vai cuidar dela Olha o Gears lá na frente velho Ele é herói velho Ah não Ah não Tá tudo se pegando lá Eu vou ter que... Ah O cara vai lá O cara vai lá grito com o solo player É que eu tava controlando o bicho aí Quando acabou o controle eu fui parar lá na frente Os cara ignoram o drone controlando o bicho Os cara ignoram o drone controlando o bicho Sim Mas é assim que eu assumo ele Mas é assim que eu assumo ele Vamos, pode vir Não, pode vir Eu já tomei um top 10 hit aqui Vamos acabar logo com isso Desça comigo Vem de dor também Sabe qual é o bom? Quando eu to controlando o bicho eu assumo um saco Da IA pra mim Você anda com viva sacada Olha esse dedo Que herói velho Vamos chamar ele pro nosso quadro Tá faltando uma hora Tem uma laga no nosso quadro Eu to aqui Eu to aqui Eu to aqui A gente pode substituir ele Eu to aqui galera O vale é por... Por meio Tem esse bairro vermelho voando aí E o sol Tá explodando A granada Sim Tem uma granada saindo Eu juro pra você que eu já entendi que tem uma granada saindo O cara ta com um peinho esquerdo velho Nossa drop shot aqui o bicho é um herói que usa É horrível não Olá bichinhos, você está morrendo? Resta um 5, cuidado! Resta um 5, o gear robou minha kill, baby! Até o gear não, mano Nossa senhora! Deixa eu pegar essa garra Garra, garra Resta um 3 Garra Mano, olha o gear! Olha o gear! Por que você está fazendo o pick driver? Mano, tem um costinha de desgramento ali Que pedaço, vagabundo Ae! 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 Hã! Ae! Que merda, James. Eu sinto muito. Relaxa. Chega o caminhão, tá tudo certo. A felicidade já voltou. Sai fora. Culpa minha é nada, culpa do meu. Caralho, Zang. Falou o que você fez, mano. Cala a boca, faz. Você é o faz, né? Sim, senhor. Então, cala a boca. Guias, preciso que vocês voltem para a muralha. Nossos faróis já eram e o Swarm está avançando. Bert, o Delta está vindo. Dirija. Foda. Ele ia ter todos os acontecimentos se fosse o dela. Ele ia se portar com o dela. Quem ia se portar com o dela? Aí sim, caminhão, velho. Caralho. Já estou muito feliz. Caraca pesada. Caraca pesada. Tem pressão ali na frente ali. Caraca pesada. Não dá pra pegar cover no caminhão, velho. Não dá pra pegar cover no caminhão, velho. Caraca pesada. Sabe o que é bom? Eu estou parado só por que da minha. Caraca pesada. Caraca pesada. Caraca pesada. Caraca pesada. Caraca pesada. Caraca pesada. O que é isso? Sei lá Ah sim Grande Chelsea Aqui eu dou um E os Gears do Toy do vídeo que vem é tanto quanto eu digo Caralho de fragmentação Pupa ai, pupa ai, eu vou tomar cega Eu não to cega, to chegando Cara o Gear, o Gear morreu na minha frente Eu morro Eu quero que o Gear esteja morto Eu quero que o Gear esteja morto Eu quero que o Gear esteja morto Tadinho do Gear Ele pulou para me salvar e caiu igual um Ragdoll O Gear 2 Caralho Que horrivel Cuidado Cuidado Sniper como eles Caralho O Marco já esqueceu Ele ta focado na guerra Caralho bom Já foi o Gear O que? O que? Cadê o cara que tava nas minhas costas Tinha doido Ninguém fala nada Ninguém fala nada O cara tomou 80 tiros E você errou O outro tava dando choque Eu tava dando choque Você ri imediatamente Eu sou um robô Não tenho arma Eu falei pra você salvar o outro Caralho Você é um robô Esqueça Eu não tenho arma O que? Esqueça Caralho Esqueça Beleza Eu caiu Eu caiu Eu caiu Por isso que você me salvou O cara ligou a serra dele antes e eu caí Eu sou um herói Quem me salva agora? Tô atrás Meu Deus O Guia morreu O Matheus olhou e não te salvou Ele ficou olhando uns 30 segundos Caraca velho É que apareceu pra eu pegar a arma Eu fui tentar... A arma E o cara que desce aqui comédia? Cuidado, os climbers como eles Ele salvou depois Nossa Calma Beleza 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 Calma velho O cara pulou igual Pulo igual um chimpã zero A vida de Ancestors Vem em mim! O cara que ta me dando bala Socorro Show caralho, morre? Morreu de um monte Vamos lá, Marmo 31 Ninguém morreu Tomou uma granada Mano, as vezes eu sinto que a gente é muito um Só que qualquer coisa é insta-kill mesmo Ao mesmo tempo eu acho que não também Cuidado, os clyphers ligam eles Porra Talvez você ta vendo me prendendo E não é o cara de espingarda 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 No botão Normal No botão Misture Notícias Não 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 Que Que Sim Bom Está Muito Eu vou te atingir! Controle! Passos pesados se aproxima Olha o passo pesado ali Tem uma arma melhor ai não velho? Ah não, ele vai chegar perto do caminhão velho O que? Boa cara! Por que não? O negócio também fica bugado quando ele não enxerga Será que ele não sai do caminhão O caminhão foda-se Bem foda Eu vou te atingir o macaco Socorro Nossa senhora, socorro Aperte B, aperte B Não, o cara me esmagou antes de me matar Power volta no macaco velho Eu vou te atingir o macaco velho Eu vou te atingir o macaco velho Ah que bom Vem voar Mantenha essa bagaça longe do Minotaur 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 Tem revolta demora pra gente passar do trem, né? Gente, acho que não dá que sujeira Não chega por caminho, não é? Ah, Lore sim! Em teoria era pra eu dar dano novo, então o outro está revoado Acho que você deve estar dando Tem aquela intensidade, meu raio vai por intensidade, não por álcool É, acertadas Sim, eu sobrevivi Contou isso nenhum? A gente tem que partir Eu tô tentando voltar pro caminhão Eu tô vendo se eu acho uma munição Eu tinha visto uma caixa Tem uma no caminhão Entramos! Ok, eu não entrei Entramos Tem a moeda Tem a moeda A moeda A moeda A moeda A moeda Bompers Bompers? Tem bompers? É Meu Deus Meu Deus A pior espécie dela É Deu 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 Porque ela é realmente assim melhor? Somente Ah Deu 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 Ah, realmente eu não consigo com a minha fã. Não, o minigame é pra cada um. Sai daí, sai daí, bota. Sai fora, guia os dois. Aguente firme. Já queceu, já. Ah, o fã chegou, né? Já era. Não precisa fazer nada, gente. Só assiste o show, aí. Quando eu falei de diversão, haha, a diversão é só pro Cole, o trem. Cole, o que é isso? Vai terminar de desapegar ele bonito, né? Ah, não! Cole! Cole foi em domingo? Eu tinha fritado esse maluco já, velho. Guardamos cobertura! Não, vejo, vamos? No foguete? Acho que é, tá até com a... Você sabe que eu não morro assim, rapaz! Cole, o que tá fazendo? Ganhando tempo pra vocês! Sai daí, Cole! Se o Cole morreu, vem embora. Não! Relaxa, ele tá na cabeça. É, então, por que que você tá falando não, você é burro, velho? Ele não é o amor, velho, velho. Cara burro, mas... Tá dando vergonha. Tá dando vergonha, né? Não tem como ir mais rápido! Nossa, velho! Nossa, velho! Não tem nem mais nada! Nossa, velho! Não tem nem mais nada! Vai tá atirando medo! Vai tá atirando medo! Ele é o M2, velho! Beleza! Ah, merda! Tá vindo mais aí! Não, deixa lá! Eu tenho que chegar naquela muralha! Eu sei que eu vou quase chegando! Eu só queria pegar um cover! É do gado, os cover do caminhão! Vem aqueles que eu tô aqui, ó! Aí! Não! Opa! Aí! Eu não consigo pegar mais! Eu não consigo pegar mais! Eu não consigo fazer nada! Nossa, velho! Nossa, velho! Tá parado aí! Beleza! A gente conseguiu! Tô nem atirando nada! Eu atirei só pelo mesmo! Eu nem atirei nada! Beleza! Tamo pronto! Não havia atirar o portão, mano? Ah, não! Não sei o que é! Que segura! Vamo embora, mano! Tá fechado o portão! Não! Eu não consigo essa merda, sabe? Mas já foi, né? Tá! Olha aí, recrutada! O pai tá passando pra pegar aqui, ó! Que que é isso? Deu muito sol sinistro! Cuidado! Cuidado! Opa! Não, gente! Segura-se aqui não, amor! Não, hein! Olha aí! O que que chegou? Vai ajudar! Isso aí! Beleza! Fica atrás dele! Os caras que me ligam aí, Matheus! E aí, Matheus! Eu mandei hoje, né? Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! E aí, Matheus! Sim! Gastamos um bilhão de dólares pra proteger vocês! O que tá fazendo aí embaixo? Sobe dessa muralha de uma vez! Carmine! Aclamo! O que que tá fazendo aí embaixo? O Carmine tá vivo ainda, Matheus! E aí, Carmine! O Carmine ta vivo e o JD morreu Beleza Esse jogo ta ignorante Sai a Gears 2 Sai a Gears 2 Eu quero usar a torreta que ele atirou agora Agora eu não queria que sobrecarregassem na torreta Eu só queria atirar a gangue doente Foca da esquerda aqui Ou da direita Onde que foi Não consigo Não Na que não ta pegando fogo Vuga do outro lado Por que nenhum Swarm vindo pra cá Eu não consigo mais atirar nesse Swarm aqui Onde que passou Onde que passou Beleza Ta invisível na torreta Onde que funciona Agora ta vivo Agora ta vivo A gente terei que tomar vindo 4 A gente tivesse uma passada lá atrás É que acelera a boss depois que ela virou a minion É igual o macaco Ele era boss do 4 e virou a minion Onde que é isso Onde que é o super Peguei uma Peguei uma Você viu É eu que peguei Então pega esse daí É só deixar pegar o que eu estraio ali Que porra é essa Que porra é essa Que porra é essa Que porra é essa Tá caindo Pô matou o bicho Pô Destrou as línguas Pô Ele só fez isso né Já Ele não tem como ele ter mais língua É É porque é o 2 Era um gear ali Caralho Ele foi lá pra garganta Não deixa que ele te engolir Rapaz Não Salve o Gears Foda O bicho só queria comer os Gears O bicho só queria comer os Gears Perca que a gente despeitou O bicho tá mais percoteçado A O O O O Nossa Senhora Eu não acredito nisso E A boca do Bicho Por favor A língua A língua Tá cargão Ai Pou O Nossa Caramba Vai atirar de volta Não vou não Não vou não Mandou bem Agora vai Eu não sei usar isso aqui Puxa para a direita Tem que ficar ali Depois eu quase fui sequestrado Somos gichos Somos gichos Eu era um dos gichos Sim, amigo Sim, amigo Carmael 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 Tchau Será que dá para sair agora? Vamos ver Tem que não ver Eu destruí as línguas Não deixe Não está deixando fazer nada Meta, meta Vai lá Ajude o Zé Carmael O deixo invisível na hora Vai fazer um heroine Muito mais do que o Não, não, não Boa Caralho, Gears! Meu deus, é muito ruim ver os Gears morrer Como é que é uma coisa normal? Não, velho Não tem nem Gears, é Onyx A maior Oh, André, tem que estar consaneado Não é possível aí Caralho, me ajuda Não conseguiu mais segurar aquela língua Tá, vou tentar alinhar lá Ajuda aí o primeiro Oh Será que só eu tenho que alinhar a mão agora? Então, não tava deixando eu mexer ainda A estrela tá lá em cima ainda Ah, vou ver A próxima vez acerta no meio da língua É, se você tivesse acertado a boca Não ia ter a língua Então, se você tivesse Deixado o outro cara vivo Talvez ele acertaria na boca Ah, tá de sacanagem As línguas Carmine, quando a gente pode usar aquele canhão elétrico? Assim que recarregar Gosto quando buga a língua dele A gente não pode deixar os cara morrer de começo assim Eles vão ajudar Eu não tenho nada Eu não tenho nada E posso ajudar Ok Ok, eu vou pegar os 3x para destruir ele Aqui tem 3x Melhor Vamos ver se agora vai Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Dá-lhe, ele Pocca-que-ne-lhe Calma aí Tem os cara vindo aqui Neldo... Canhão Eletro está pronto! Eles só disparam uma vez a cada recado! Dá nele! Chape nele! Se entra nele! Não dá para escolher um e ele se foca aí Meu Deus, os caras me copiam, né? A gente tinha que arrancar mais língua pelo visto daquela vez. Tô pegando o cover da própria máquina aqui de destruir. Vou pegar mísseis, é muito mais fácil. Pegue uma nossa UGL e... Acho que eu esqueci como usar mísseis. Segura o botão de AKH e solta. Ah, obrigado. É que eu vou soltar as três índices só de minar insta aqui nos três. Sai daqui! Primeiro que eu não fui nerfado. Você quer atirar zangue ou atirar? Vai lá, vai lá, vai lá. Meu Deus do céu, mano. Ah, vai que falha. Ele tá ferido, mas não tá morto ainda. A gente continua atirando até terminar esse lance. Como que eu caí aqui? Eu tava atirando nele. É, os caras não joguem isso não. É, um demônio. Um dos três amigos. Pé, não tem como detê-lo. Dispare o martelo com ou sem sinalizadores. Não dá! Minhas coordenadas de algo vai mandar vocês destruir metade da cidade. Peraí, o que? Jack? Não, 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 Jack! O que vocês estão fazendo? Vai Jack. Pé, o que tá acontecendo? Pé, Jack! Ele tá transmitindo as coordenadas dos faróis e tá assumindo meus controles de disparo. Ah, meu Deus do céu! Vai, Matheus! Vai, Matheus! Vai, Matheus! Não! Matheus! F... Cara, é música triste pro robô, mas pro JD, foda-se. Não! Também eu tô disparando metade do universo de martelo que eu bavei. Caralho, top 10 momentos tristes do anime, velho. Ah, eu tô chorando aqui. Tadinho no robô. Ai, o cara tá destruindo a cidade inteira, mano. Ainda bem que tem mais uns 50 mil desse robô aí, né? Descartável! Isso aí não importa, não. Falou, Jack! Falou, Jack 2! Beleza, o Matheus 2 aí se lançar. Acho que o Matheus vai jogar de fase agora. A galera tá mais triste por causa do robô do JD, velho. O robô herói, mano. O Jack tá desde o Gears 1, velho, com a gente. Não é nem meme. Acabou nada, né? O que eu fiz com a cidade? Caralho! Parabéns, você salvou a cidade. Boa, salvou a cidade, mano. Valeu, hein. Sério que você ia meter esse óculos quebrado? Alá, mano. Não morre essa porra, não. Carimbo horrível. Você acha que o Marcos tá triste por causa do JD? Não, é por causa do Jack, velho. O JD chegou no Gears 4. O Jack tá no Gears 1, velho. Não é o final, Maggie. Ah, bromance. Inaudível. Beleza, esse jogo não tivesse falado, né? Aí eu sofri preconceito, né? O Zang é a única mulher do grupo. Só preciso de um pra fazer o trabalho de cinco, né, velho? Só preciso de um amor pra fazer o trabalho de todos os humanos. Eu sei. Mas não se a gente achar ela antes. Ih, rapaz. Uou, velho. Moral, mano. Que triste que o Matheus morreu. Hã? Não, calma aí. Calma, então... Realmente era o final. Meu Deus do céu. Caralho, os caras não entregou nem a gente caçando a Reina no jogo, velho. Não, então... Nossa, vai ter outra campanha bônus pra caçar a Reina ainda. Eu acho que não. Caralho, como não? É impossível não caçar a Reina. Não faz sentido, velho. Então... Qual é a lógica difícil? O que é que vem depois de cinco? A campanha bônus? Provavelmente um... 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 Nem fudendo. Não, 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 não. Todo jogo você termina de estourar com meia, isso é legal, velho. Não... E a gente terminou. Estourando uma enviação. Ah, meu Deus do céu. Não, olha o sangue! Olha o sangue! Adicionar um chariot. Achei que você tava zoando que era o final com a... É bem o que falou aqui, o que eu sabia é cinco capítulos Você falou que era cinco, nós estamos no quarto Caralho, mano, será que tem um pós, que era isso? Será? Deixa rolar ainda Eu vou negar esse final, foi triste A luta foi legal, mas pra final não Cara, que anticlimático, velho Pô, acho que a gente ia vingar o robô agora, velho O robô tem que vingar o... Nossa, é que a gente não tava preparado pro final, velho Será que... Tipo, foi legal, né, mas... Agora eu parei pra pensar, será que esse é o... O Poliberal Capítulo 5 tem que fazer a escolha certa? Que escolha certa, velho, qualquer um dos dois morrem, foda-se Sacrificar o Nel Deve ser Os caras vão voltar... Mano, eu não vou fazer aquela missão de novo, não Vamos, vamos, desde Capítulo 1 Aguardando o coach Aqui tá carregando, velho Aqui tá carregando o Gears Azul Voltou aqui pro menu, mano Ó, Detona com o Mess Stella por Lani, Kega e Mac Não é ninguém do... Grátis com Xbox Ultimate Ué... Acabou? Acabou, mano, é isso Pô, valeu, né, então Valeu que a gente vai vendo isso aqui pelo YouTube depois, então, velho É isso e sei lá que vem pela frente aí, velho Falou e até mais Tchau, tchau